Sem mais delongas, deixa eu trazer uma novidade. Deixa eu fazer uma pequena pausa no noticiário político. Afinal de contas, neste domingo, vai ter a cerimônia do Oscar 2024. E deixa eu trazer um camarada, nosso José Inácio Pilar, que ele vai estar com a gente aqui sempre no Meio Dia em Brasília, nas sextas-feiras, para falar um pouco de cultura, falar um pouco de cinema. José Inácio, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Você já estava lendo nossos bastidores ali, tomando nota. Enfim, seja bem-vindo. A casinha aqui é toda sua, querido. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito prazer em estar aqui no Meio Dia em Brasília. E vamos falar um pouquinho de Oscar. Neste domingo, às 8 horas, começa a transmissão da cerimônia do Oscar. Já começa o Tapete Vermelho lá pela sede. Vai ter transmissão para aquele canal Max, que era o HBO Max, agora é só Max. E também vai ter transmissão, eu até anotei aqui a minha cola, vai ter transmissão também no TNT, no canal TNT, tudo neste domingo. E vai ser bem interessante. Você assistiu vários filmes do Oscar, não foi, Wilson? Então, mas para a gente entrar nos filmes do Oscar, deixa eu chamar meu amigo Alexandre Borges. Nosso multi-homem. Vamos dividir a tela aqui. Nosso multi-homem Alexandre Borges. Eu estava aqui fofocando com o Alexandre Borges sobre questões... Boa tarde, Alê. Tudo bem, querido? Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Boa tarde, Zé. Tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Prazer. Me perdoe entrar aqui como palpiteiro e público junto de especialista, mas a gente está aqui para dar um palpite, né? Não, olha, isso aqui, eu estava até falando agora há pouco para o Matheus, vai virar uma resenha daquelas, porque o Alê entende muito de cinema, o Zé Inácio entende muito de cinema. E assim, eu vou só assistir, literalmente, como um bom espectador que sou. Ô, Matheusinho, dá para colocar na tela aí alguma lista de sindicatos para a gente já brincar de bolão? Ver o que a gente já pode projetar aqui para domingo? Melhor filme? Ficção americana, Barbie, Anatomia de uma Queda, Os Rejeitados, Assassinos da Lua das Flores, Maestro Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas, Zona de Interesse. Não, segura, segura, Matheus. Traz de novo aqui para a divisão com o Zé Inácio e com o Alexandre. O que vocês arriscam? Oppenheimer ou Pobres Criaturas? Olha, deixa o Alexandre falar primeiro. Não, eu só ia dizer que eu não tenho nenhuma isenção nesse palpite, eu sou o Nolan Fanboy e eu estou aqui para torcer para o Nolan e que se dane o mundo, então, que seja o Oppenheimer. Ah, isso é uma opinião técnica? Não, zero. Eu sou fã e eu estou torcendo pelo Nolan. Eu acho que vai dar o Nolan também. Eu acho que vai dar o Nolan porque ele estava num momento muito bom. Ele veio do Golden Globe, do Globo de Ouro, onde ele também levou muitos prêmios. Até surpreendeu o Assassinos da Lua das Flores, que também era muito bem cotado, não teve tanta premiação quanto o imaginado. Então, eu acho que continua com esse momento que eles têm construído com o filme, que é realmente muito bom. Eu não assisti todos os filmes, confesso que não assisti todos os filmes da lista, mas, por exemplo, o Assassino da Lua das Flores, que é um filme de três horas e meia, três horas e quase quarenta, não pesou. Eu assisti às três horas e meia, três horas e quarenta, com a minha mulher no cinema, sem aquele cansaço, sem barriga, aquela coisa de papo, podia ter cortado isso, e enrolou muito aqui, e aqui dava sopa. Não, filme redondo. Então, realmente, vai ser uma competição bem merecedora. Quem levar o Oscar é porque mereceu, não tem aquela coisa que... Às vezes, a pessoa tem risco de ter algum filme que não merece muito esse ano. Todos que estão lá estão muito, muito realmente bem embasados pela crítica de todo mundo que viu e dos que eu vi também, que, como eu falei, não foram todos. Aliás, eu gostei muito desse comentário dele, porque o anterior, que foi o Irlandês, também era um filme de mais de três horas, do Scorsese, que também, para mim, passou voando. Tanto que eu vi Irlandês umas duas, três vezes, eu via, voltava, via de novo, e eu achava que era um filme delicioso de ver. Então, o Scorsese, nessa altura da vida dele, que ele podia ter já encostado o burro na sombra, ele estava fazendo filmes longos e brilhantes, como sempre, mostrando uma grande maturidade. Então, concordo, acho isso mesmo. Só sobre o Oppenheimer, eu acho que tem alguns elementos do Oppenheimer que são muito oscarizáveis, se a gente pode falar isso. O Nolan, para mim, ele é um cara que historicamente foi prejudicado no Oscar. Talvez, aí eu estou aqui meramente especulativo, por ele ser visto como um cara ideologicamente fora da bolha, ele não se mete em polêmica política, ele é um cara que toca a vida dele, mas eu já vi muito crítico chamando ele de Tory, de conservador britânico, de tal, de cristão, um monte de coisa, que isso, em tese, para Hollywood, seria uma coisa ruim. Então, o Nolan, eu acho que demorou muito para ele ser agraciado. Só que, nesse filme específico, até tem uma certa, vamos dizer, um certo pedágio, porque ele conta a história absolutamente fascinante do Robert Oppenheimer, é uma história incrível, mas ele era um cara que era um comunista de carteirinha, o irmão dele era do partido, o Frank, ele, inclusive, o Nolan dá uma passada de pano para o Oppenheimer, que é o seguinte, o Oppenheimer, não estou falando mal dele, pelo amor de Deus, acho uma figura histórica incrível, mas ele bota o Oppenheimer naquele meio ali do macartismo, aquela coisa dos congressional hearings sobre ligações dele ou não com o Partido Comunista, e várias investigações mostraram que realmente o Oppenheimer passou segredos para a União Soviética, ele realmente passou. E isso o filme não mostra, o filme deixa meio no ar, quase como se fosse uma perseguição ideológica, estivesse pegando no pé dele, uma coisa meio injusta, é como se fosse uma inveja do personagem do Robert Downey Jr., que tivesse uma competição com ele, e assim, não que isso não tenha um pouco ali desse componente, mas realmente, a despeito de todos os méritos do Oppenheimer, que era um cara brilhante, incrível em uma série de coisas, ele realmente passava segredo para a União Soviética, passava assim. É, inclusive, disse... Olha o micro spoiler do Ale, diga lá, Zé Inácio. Não, eu ia dizer que, inclusive, disse que uma das possibilidades de ele ter passado tecnologia, informações para a União Soviética, é que justamente houvesse um contraponto aos americanos, e aí, com isso, não houvesse a possibilidade de um aniquilar o outro, porque a partir do momento que ele tem dois, se um atacar, o outro também vai, é a mútua, a segurada, a destruição, até um tipo de estratégia militar. Se você sabe que o outro vai te destruir, você não vai tentar destruir o outro. Então, dizem que ele teria sido movido por esse espírito de preservação humana, já que ele criou a arma da destruição total. É, a própria ideia da arma nuclear é essa, é ser uma arma de dissuasão, é dizer, olha, eu tenho, você tem, vamos ficar em paz? Porque aí o prejuízo é tão grande da gente usar, que eu fico com a minha, você fica com a sua, e a gente tem um bom motivo para não guerrear. Melhor atriz, ou melhor ator, melhor direção. Pobres Criaturas, Oppenheimer, Assassino da Lua das Flores, Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse. Curto e Grosso, o que vocês acham, senhores? Acho que Nola continua a favorita. Concorda, Lê? Sigo o relator. Próxima página, Matheus. Essa aqui, essa é uma página que essa aqui eu vou deixar o pano para a manga, porque tem toda uma polêmica, principalmente o ano em que o Oscar, ele vai ter uma pegada mega feminista, porque tem um eixo temático ali de alguns filmes como Pobres Criaturas e Barbie que abordam essa questão. Melhor atriz, Emma Stone, Lily Gladstone, Carol Mulligan, Sarah Haller e Annette Binnen. Senhores, o que vocês acham? Olha, eu acho que a Emma Stone, como está num filme que também está num momento muito bom, onde ela faz uma Frankenstein, digamos assim, revista, e que se empodera, que se assenhora da sua vida e que, por isso, transgride o que se espera dela numa Inglaterra vitoriana, eu acho que ela é a favorita. Mas a Annette Binnen, para quem não lembra dela, também foi premiadíssima com a American Beauty, a American Beauty, esqueci o nome em português, acho que é Beleza Americana. Beleza Americana. É, isso é. Não é pedantismo, esqueci mesmo. Ela é uma grande atriz que está com uma dupla fantástica. Já entrou no espírito, já entrou no espírito do meio-dia. Não sou pedante, não, esqueci. Vamos que vamos. Ela está numa dupla muito boa com a Jodie Foster, onde ela faz um filme chamado Niyad, que é uma nadadora que quis cruzar, que conseguiu cruzar, o mar entre Cuba e os Estados Unidos a nado. Então, ela também está muito premiada, mas é um filme que está menos invisível. Tanto que você não vê ela em outras premiações, esse filme, esse título, concorrendo em outras categorias. Mas a Annette Binnen é sempre muito boa. Mas eu ainda vou de Emma Stone. Alê? Eu também acho que a Emma Stone tem uma performance mais oscarizável. Desculpa usar esse neologismo horroroso. eu fico com dó. Tem outras atuações que eu gosto também. A Carrie Mulligan e tal, mas... O maestro. Oi? É, de maestro. Carrie Mulligan e o maestro. ela fez uma personagem com muita delicadeza, com muita inteligência e tal. Não me fala o coração, é uma atuação que eu gosto. Mas eu entendo realmente a força. A Emma Thompson está vindo com tudo e eu acho que, de repente, é dela mesmo. apesar de toda essa polêmica em torno da Margot Robbie, dela estar fora, enfim, o que talvez esteja cacifando ela para próximos. É, porque acho que pode ser uma questão simbólica. Como o Oscar já foi acusado, a academia foi acusada de ser machista pelo fato de não ter indicado a Margot Robbie pelo papel dela em Barbie, talvez possa ser um componente político que no final das contas tese uma reparação aí para a Emma Stone por Pobres Criaturas. Deixa aquela lista lá, Matheus, porque temos ali o melhor ator. Senhores, vamos lá. Eu vou deixar com os senhores. Eu acho que a lista está na ordem de possibilidade, viu? Eu acho que Cillian Murphy é o primeiro, Paul Giamatti é o segundo. Ale, o que você acha? A visão. Comentar do lado do Zé é mole, porque é só concordar com ele. ele está certíssimo. Eu quero polêmica, Ale, vamos lá. Vamos começar a incentivar discórdia no programa. Não, o Cillian Murphy é o ano dele, pelo amor de Deus. Ele arrebentou no papel, ele está incrível. Também é um ator de mão cheia, maravilhoso, e que o Oscar há muito tempo vem desnobando. Acho que também chegou a vez dele. Por mais que eu adore o Paul Dramat, acho ele um cara incrível, mas é o ano do Cillian Murphy. É, o Bradley Cooper também está muito bom em Maestro, mas eu concordo com os senhores, né? Também eu voto com o relator. Próxima página aí, Matheus. Atriz e ator coadjuvante. Oi, Alê. Posso só falar uma coisinha do Bradley Cooper? Pode, pô. Esse é o segundo filme que ele dirige, então eu acho que ele está muito bem com Hollywood, Hollywood adora ele, mas eu acho que talvez tenha a sensação de fazer, calma, ele é jovem, vai fazer mais 20 filmes ainda, então não premiar o Bradley Cooper como diretor ou como ator ainda não é nada para alguém que tem uma carreira ainda tão, apesar dele ser ator há muito tempo, mas ele entrar na direção é uma coisa mais recente. Esse é só o segundo filme dele, ele fez o Nascimento Estrela e fez esse. Então ele tem uma carreira brilhante pela frente como diretor me parece, então não seria nem uma esnobada se ele não ganhar esse ano. Esnobada que, perdão, só um parênteses, o esnobada que o Hitchcock teve, nunca ganhou um Oscar e também o Peter O'Toole como grande ator que também nunca ganhou. Então ele está longe dessa faixa etária onde já está no limiar ou o premiar agora, talvez não exista mais possibilidade de premiar. Concordo contigo. Perfeito. Atriz coadjuvante, senhores. Apostas? Eu só vou na carona do Zé. Olha, agora você me jogou na fogueira? Olha, eu gostei muito da Emily Blunt e os rejeitados, infelizmente, está, como eu falei no comecinho, muitos filmes que eu não vi, mas o nosso amigo Wilson viu e pode dizer o que ela achou. Ele achou. Eu vi, ela também é uma queda. essa eu vou deixar aqui para o chat se pronunciem. Agora, tem, olha, eu não queria estar isso porque eu assisti boa parte dos filmes, mas olha, se tem uma categoria que vai ser uma luta, daquelas, é ator coadjuvante. Porque o problema é o seguinte, tem pelo menos três nomes aí que falam, gente, os caras são muito bons. Tem o Ray Gosling, o Robert Downey Jr., o Oppenheimer, eu acho que é o favorito, Mark Ruffalo, em pobre escala, que está ótimo, e Robert De Niro, enfim, é Robert De Niro. Senhores, o que vocês acham? Eu só tiraria um pouco o Ryan Gosling como um dos grandes favoritos por ser um filme Barbie. Eu acho que o desempenho dele foi bom, mas é um filme que tem, é tido, pelo menos, pelos acadêmicos, pelos entendedores de cinema, como um filme sem tanto peso cultural, sobretudo, se a gente for pensar que é um filme feito e também o De Niro. Concordo, mas acho que vai dar Dana Jr. mesmo. acho que vai dar Tony Stark. Justamente porque deixou de ser Tony Stark, né? É isso que me impressionou na atuação do Robert Downey Jr., gente, assim, eu fui perceber que era ele na metade do filme, falei, gente, esse cara que é o Tony Stark mesmo? Sabe? Sabe? É esse camaradinho que fez vários filmes de super-herói, é esse cara que está atuando? E se você for olhar nos quadrinhos, o Homem de Ferro não é o chefe dos Avengers, entendeu? O Tony Stark, ele ganhou esse espaço pelo carisma do Downey Jr. nos filmes do Homem de Ferro, ele cresceu tanto ali no papel que ali ele acabou naturalmente, quando juntava os Avengers, ele tomou a frente, mas isso não é, isso não está nos quadrinhos. Seria o Capitão América. Oi? Seria o Capitão América. Exatamente. Mas o Chris Evans é um cara um pouco mais apagado, né? Aquele cara mais boa pinta, modelão e tal, mas ele não é um cara que tenha aquela presença, aquela força, ele tem menos do que o Thor, que também fez o Chris, o Chris Hemsworth, ele faz o Thor gordo uma hora lá no filme, ele pelo menos ele foi testado um pouco como ator ali, fez bem de uma maneira convincente e tal, então não são performances para Oscar, mas vale a gente ver que são atores que se colocam em evidência numa indústria que em outros prêmios ficou muito alternativa e em outras edições do Oscar, ela acabou premiando filmes muito alternativos e tal, e aí alguns filmes que eu não consegui nem terminar de ver, entendeu? Filmes que eu acho que não eram bons mesmo, foram, ganharam só porque o Oscar só porque tem que ganhar todo ano. Exatamente. E eu acho que o Oscar está tentando consertar isso, e eu acho que talvez o Oppenheimer seja, claro, eu estou falando como torcedor, mas eu acho que talvez o Oppenheimer seja essa volta do Oscar para o cinemão, entendeu? Do blockbuster, do filme bom, que é um bom filme, mas também é um blockbuster. Agora, o Matheus coloca, temos aí mais um slide, Matheus, para a gente poder fechar? Ah, temos mais dois slides, né, Matheus? Esse e o de filme internacional, não é isso? É, categorias mais técnicas, mas acho que a gente pode dar uma pincelada rápida. E o chat está gostando daqui da resenha, Leis, hein, Inácio? Acho que na próxima semana, sexta-feira, fiquem logo preparados para a gente comentar o resultado disso aqui, né, porque estamos falando da prévia, semana que vem vamos para a resenha dos resultados, que eu acho que é a mais legal de todas. Roteiro original, vidas passadas, anatomia de uma queda, o exejetado, o maestro, segredo de um escândalo. Olha, deixa eu dar um pitaco aqui, eu acho que pelo fato, aqui é torcida, tá? Porque como o fato de anatomia de uma queda ter sido indicado para melhor filme, e não constar na lista de melhor filme internacional, alguma coisa me diz que ele deve levar roteiro. Alguma coisa me diz. Não sei o que vocês concordam. Alê e Zé Inácio. Se a gente for por eliminação, eu acho que Maestro não leva, não é um grande roteiro, vidas passadas também, enfim, então, talvez por eliminação vai sobrando aí o anatomia de uma queda como original original e o zona de interesse como adaptado. Gosto, gosto, fecho com você. Gostei também do Segredos de um Escândalo, é interessante, que é a história de uma atriz pesquisando a história real de uma professora que foi acusada, foi acusada, não, foi condenada por ter um caso com um aluno menor de idade, e daí tem esse estudo da atriz com um personagem real, a Julianne Moore, e eu estou tentando lembrar a Nathalie Portman, talvez, se não me falha a memória, e também eu vou um pouco sob o radar desse filme, então eu também colocaria como favorito longe disso, mas foi um destaque, mas eu fecho com o nosso querido comentarista experto e fecho com ele as minhas indicações. Adoro, adoro essa troca de gentileza. O pior, gente, é que essa troca de gentileza não é falsa, isso aqui é ao vivo, mas realmente existe um carinho com toda a equipe, então não existe como acontece na concorrência que é uma troca de gentileza no Twitter e no ar ficar duas apresentadoras se engalfinhando para saber quem tem a melhor informação. Último slide, Matheus. Último slide, olha a maldade. Long Internacional, dias perfeitos, a sala dos professores, eu capitão, a sociedade da neve e zona de interesse. Senhores, qual é a aposta dos senhores? Aposta da sociedade da neve, que é o que eu vi. Eu vi a sociedade da neve, é fantástico, é um, quem não assistiu, é a história da seleção de rugby do Uruguai que caiu nos Andes em 76, se não me falha a memória, ficaram 70 dias. É o terceiro filme, eu lembro de ter assistido aquele Alive dos anos 80, passava a sociedade. O Alive é maravilhoso, o Alive, eu confesso que eu tive uma sensação horrível quando assisti o Alive, o vivo, traduzido para cá, para o Brasil, mas fica uma sensação angustiante. A sociedade da neve tem uma pegada interessante. Desculpa te cortar, Zena, desculpa te cortar mesmo. Não, por favor. Porque tem uma diferença, como você falou de Alive, tem uma diferença básica de visão dos dois. O Alive, ele foca em dois, três personagens. A sociedade da neve não, e você vai, com certeza, vai complementar o meu comentário. Ele foca no coletivo, no grupo. Não existe um ângulo de câmera, não existe um foco em A ou B ou em um ato heróico de A ou B. O Sociedade na neve, ele traz a mensagem de que todos sobreviveram graças à ajuda de todos, alguma coisa nessa linha. O Alive não, um pouco mais personalista. E o Alive é todo inglês, os personagens são uruguais e todo mundo cai na neve falando, my God, what happened? Então, esse é mais realista, todos são uruguaios e argentinos. Então, isso te aproxima mais também do ambiente. E era só desgraça, esse filme é só desgraça, quando você acha que a coisa está... Eles chegaram no fundo do poço, eles acham um ralo e afundam mais um pouco, é irreal. Isso é o que é mais impressionante. E a participação dos diversos personagens reais, das diversas pessoas, na simbiose daquela sobrevivência, quem que fazia o quê, quem que tinha uma personalidade mais de liderar o grupo, quem que tentava fazer as escolhas de que corpos escolher para comer, quem que ia atrás de ajuda, quem que ia atrás de procurar o resto do avião. É isso que você falou, Wilson, realmente mostra o papel de todo mundo e não só de dois ou três. Eu achei realmente muito precioso. Tem um documentário também que estava no Netflix até uns anos atrás, de um documentarista uruguaio chamado Gonzalo Arijon, ou Gonzalo Arijon, em português, que era um documentário também sobre esse acidente. Quem via a triade, quem via a triade vai estar muito bem servido. A live, Sociedade da Neve, e esse do Gonzalo Arijon, depois dá um Google, se escreve Arijon com J, que vocês vão ter um retrato muito interessante. Olha só, vou te falar uma coisa, gente, temos um problema aqui, Alê, que eu acho que nesse momento estou criando um problema para mim e para o Zé Inácio. Com certeza, acho que a direção da empresa vai querer que a gente faça um podcast só sobre cinema, né? Temos esse problema para administrar depois. E aí E aí E aí E aí Obrigado.